A Zona de Convergência do Atlântico Sul segue atuando entre o Sudeste e a região Norte do Brasil. Para os próximos dias, os maiores acumulados se concentram entre São Paulo e Minas Gerais, áreas do Centro-Oeste e também na região Norte. Já no Centro-Sul, poucas instabilidades atuam agora nos próximos cinco dias e tem pouca chance de chuva. O mesmo vale para áreas aqui do Mato Piba. Já no período que vai do dia 3 até o dia 7 do mês de janeiro, a chuva segue bem concentrada entre o Centro-Oeste e o Sudeste, podendo pegar áreas do Norte do estado do Paraná com acumulados na casa de 70 milímetros. Nas áreas do Mato Piba, no restante da região Norte e também no Centro-Sul, especialmente em Santa Catarina e no estado do Rio Grande do Sul, os volumes são bem menores neste período.